salve galera do class bullet draco mais um vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje vou trazer para vocês aqui o modo super econômico no esgoto do porto isso mesmo galera vamos fazer o modo econômico aqui os itens que eu estou trazendo tudo certo sem nenhuma modificação tudo roupa simples aqui eu trouxe só essa roupa reforçada alguns rachaculca glock para alguns zumbis ali dos andares né que são partes mais difícil atadura então tá muito de boa tá não coloquei nenhuma modificação para vocês é analisar e ver que é muito fácil mesmo beleza então vamos lá descer para a gente já começar aqui essa jogatina chegando olha aqui embaixo mano a primeira coisa que a gente vai fazer é correr diretamente para cá corre para cá beleza porque esse carinha que ele é chato para dedéu tá então a gente já dá uma porrada nele ó pá ele vai te acertar mas pelo menos você já tirou um dano considerável dele beleza e aqui a gente espera o dano dele ser causado ok beleza tirou bastante vida já vou utilizar o auto cura aqui ó se você tiver é muito bom beleza e chama esse outro zumbi aqui na maciota um por um ó já chama ele aqui e aqui de boa mano às vezes ele pula ele tira pouco de vida também tá vendo ó aí ele dá mais tempo para a gente poder tá fazendo eliminação dele cuidado aqui que nem que tem o zumbi ali dá ele pode estar vindo tritão ó beleza já batemos nele arrasta ele para cá certo olha ele vai pular muito bom quando acontece isso certo e ali a mesma coisa esses pontos que estão dropando aqui é da temporada que tá que tá rolando aqui a temporada a temporada temporada 14 aqui antes de você abrir a porta galera você tem que abrir e se abaixar isso mesmo ó bem rapidinho que aí o zumbi ele não nota a sua presença mano e você consegue tá fazendo a eliminação eu aconselho nem eliminar esse zumbi aqui né porque não tem nenhum baú aqui dentro porém é ele pode acabar vendo opa ele pode acabar vendo a gente ali ó na hora que a gente tá tiver passando pelo pelo esgoto ali né então pronto vamos recolher aqui as recompensas vou recolher tudo aqui tá galera e aqui a gente vai fazer aquele mesmo esquema ó vai correr mas só que para esse lado aqui ó dessa vez não veio perfeito porque se você correr para aquele outro lado ali do do cano cara a esse veneno ali ele vai te matar aconteceu já comigo já mano morreu e eu falei eu achei que o que aconteceu não entendi que aconteceu hahaha foi tipo assim cenourinha na vida aqui a gente chama a atenção dele ó pá aqueles outros zumbis o rapaz era pra gente ter batido nele ó pulou de novo muito bom perfeito nem acertou 16 pontos fácil aqui mesma mesma caminhada ó abriu se agachou vou pegar esse daqui certo correu ó e acertou porque opa rapaz tem que se esconder para cá ó a eu acho que ele vai acertar gente ó não acertou a gente daqui beleza enche a vida aí quando ele for acertar ó aí você vai lá e bate nele ó pá aí volta entendeu olá certa volta 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 sucesso mano esqueminha da parede aí no zumbi beleza aqui sempre faz esse procedimento de abrir se agachar beleza ó não não é necessário de fazer eliminação deles deixa eles ali certo então muito bom aqui já já surgiu a primeira escadinha para a gente poder tá explorando essa bomba tem como consertar para tirar o aquela aquela gosma que tem aqui beleza galera ela não atrapalha muito mas se você quiser você pode tá consertando que vale muito a pena vai em um desse por vez beleza para você poder fazer a eliminação dos zumbis ó muito tranquilo e galera tá gostando da gameplay aí deixa seu likezão aí no vídeo para fortalecer certo se é novo no canal também se inscreva mano para você não perder nenhum conteúdo aqui a gente já faz eliminação deles bem tranquilamente certo e aqui vamos lá naquele esquema ó se agachou tem baú tem baú beleza a gente vai nesse aqui então ó que é o mais o mais perigoso é esse né que é o que solta pronto caraca mano dá umas travadas até nada dá pra eu ter até acertar todos aí ó pronto já era quebrou nossa foi só uma pancada esse racha cuca ó que eu nem trouxe é uma massa de serra porque as minhas massa de serra que estavam todas modificadas eu falei não vou trazer não mano beleza obra acabei de gravar vídeo sobre esses mapas locais aqui tá galera então dá é acompanha lá depois esses aqui eu não vou guardar não vou querer não tá só vou querer esses itens de temporada mesmo vamos lá continuando agora vamos subir já logo nessa primeira escada aqui ó vou comer as cenouritas beleza para encher vamos subir nessa primeira escada para ver se vai ser um andar muito difícil ou não e aqui a gente se encontra na primeira escada tá ó cuidado aqui que já tem um zumbi beleza aqui é é legal você usar a atadura tá porque os zumbis daqui tiram muita da sua vida então interessante aqui é você utilizar as ataduras certo esse zumbi inchado já viu a gente vamos no cano aqui ó opa acertou rapaz tomar cuidado para ele não acontecer isso de novo a beleza subiu aqui que eu vou fazer galera vamos fazer eliminação já logo desses outros zumbis aqui e aqui aconselhável tá utilizando sim é uma cura tá já vamos eliminar esses aqui ó um vai vai sofrer na pancada ó hahaha ai caraca beleza opa enche a vida já era vou pegar esses recursos aqui só para não deixar é rogo cigarros só para não deixar vazio no mapa né certo já conseguimos mais recompensas borracha vou pegar tudo aí mostrar para vocês a gente nem gastou tanta coisa até agora vou utilizar aqui mais uma atadura e vamos fazer esse bichinho aqui levantar certo já era tá vendo como que ele tira bastante energia da gente e aqui a gente vai utilizar agora uma glock tá porque os zumbis que tem ali dentro eles já são um pouco mais pancada certo vamos aqui primeiramente abrir a portinha eu não sei se abre a portinha se agachou beleza ó que que eu vou fazer vou pegar um desse daqui na maciota com essa arma aqui beleza nem viu a gente muito bom esse aqui agora ao a mano eu eu levanto eu como que eu posso dizer ai caramba deixa eu colocar aqui eita pega outro cura tô tô falando vocês ó já pega na arma já mano não não deu certo ali mano na hora que eu fui pegar os zumbis não 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 me agachei direito mas pode ver que eu consegui levar dois ali na na maciota beleza acabamos utilizando cura demais aqui mas não tem problema é assim mesmo o local ele ele é pancada certo vamos utilizar aqui o racha cuca e vamos encher a vida beleza até agora só uma roupa foi utilizada opa ali tem um zumbizão chapa de del certo fazer o seguinte vamos fazer a eliminação desse pelo menos um desse daqui não vamos direto no principal que é esse aqui ó esse aqui é o mais chato então a gente bate nele e corre certo bate nele corre encher na vida porque esses zumbis tudo batendo de uma vez é pancada certo ó enche a vida não deixa enche a vida tá vendo ó vomitador tóxico cara aí pronto já foi feita a eliminação agora aqui a gente vai começar mais é começar a cenourinha aqui começar barato é insano certo vamos pegar aqui agora mais alguns recursos vidro caixinha mapa e vai ter mais zumbi aqui tá cuidado viu a gente mas é de boa ó não soltou pá pá beleza o mais chato é aquele lá galera o o zumbizinho ali esses asquerosos agora vai vir um tomar cuidado com ele mano será que dá para eu acertar esse daqui ó e rapaz ele viu a gente ó bate bate neles beleza esses zumbis aqui são fortes tá atirando e ta pega atira mesmo sem dó e eles tiram bastante da nossa vida ó pronto um já subiu arrasta eles para cá olá já fez já fiz a eliminação dele tenta correr desse daqui ó corri opa enchi a vida e tenta fazer eliminação dele o mais rápido possível certo beleza ó acabou a arma correu deixa eu pegar uma certa distância e vai soltar o gás certo pegou aqui em sua vida mantém a distância dele para o gás não te acertar certo já parou com gás ó mano acertou aqui ainda perfeito olá perfeito fizemos a eliminação dos zumbis aqui eu acho que acredito que não tenha mais zumbis não esse andar aqui foi bem empancado a gente gastou quase 10 ataduras aí viu autocura veio um ácido martelo alumínio e peças de motor ó peças de motor muito bom vou deixar esses itens aqui para trás ó que eu não preciso desses itens beleza então conseguimos aí fazer a eliminação de bastante dos zumbis e vamos continuar agora na parte de baixo lá já é mais tranqüileba beleza então vamos colocar aqui o racha cuca e o cano vamos voltar a utilizar a cenoura e deixar essas ataduras aqui para os outros locais aqui são bloqueados ok então pegamos aí todos os recursos né não deixou nada para trás muito bom vamos descer aqui e terminar de limpar aqui o esgoto do porto pronto e uma coisa que eu não falei é se você morrer lá em cima não tem como voltar não mano você não pode morrer lá em cima não que o andar ele desmorona entendeu usar já uma cenourinha aqui correndo até aqui para ver se vai vir ou não veio perfeito ó mas ele veio lá atrás tá vendo ó muito bom a gente vai pegar na maciota já foi feita a eliminação desses aqui caso você morrer lá em cima você vai ter aqui colar pasta galera ou de empardados não pode morrer lá não ó bati aqui corri certo será que ele me alcança deixa eu ver se eu consigo ir em alguma parede aqui onde ele não me acerta ó você eu acho caraca ah me acertou mas dá para atrair ele pela parede aqui tá deixa eu colocar outro trouxemos ele aqui à toa mas dá para a gente é que eu deixei um pouquinho muito à vontade né bichinho é chato mano mais borracha perfeito vamos voltar aqui então aqui estamos quase hein estamos quase finalizando aqui vou finalizar logo essa parte de baixo a gente pega outra escada o que que eu vou fazer vou gravar um vídeo galera mostrando todas as escadas certo o que que eu vou fazer eu já vou direto naquela parte lá de trás não vamos liberar por por completo aqui nessa parte depois a gente vai naquela lá da frente abaixou tomou tomou apacadão e só uma roupa até agora foi utilizada beleza eu não vou pegar essas coisas dos zumbis não é só corda e pano não me interessa muito isso certo só essas coisas aqui ó que importante cara essa fita eu vou tá levando também eu tô eu utilizei bastante e tá acabando ó aqui veio bastante carniça toma o outro zumbis é um doido ali ó vai receber o que é teu por direito ó oi vamos lá pancada ai tomei falei toma beleza boa já era subiu né a gente nem precisava ter feito eliminação deles agora que eu vi que não tinha baú ali mas já foi já era não tem problema será que vai vir mais um tritão daquele cara nossa mano que zumbi chato esse aqui mano não vou fazer o seguinte vou utilizar uma arma aqui pra tá matando ele isso aqui é muito chato mano ó toma eita pega pancadão nossa travou aqui cara pronto ainda me acertou uma vez mas não tem problema fazer eliminação dele aqui na na arma branca beleza caraca ele me acertou legal ali esse tritão viu e aqui galera eu vou fazer o seguinte vamos deixar essa essa porta essa portinha por último vamos lá subir já logo naquela parte vou usar uma atadura aqui beleza ó lá ó pra melhorar a situação a coisa tá feia a coisa tá feia pra nós e vou utilizar aqui até acabar mano nem eu utilizei é muito do opa vamos ver aqui cadê o cano caraca ainda tem outro cano aqui ó eu nem utilizei muito das armas beleza tá certo que ainda tem um andar pra gente pra gente ir opa será que ele vai ver ah ele vai acabar vendo a gente mano toma hahaha que da hora sobe maluco morre mano pronto quebrou aqui dá pra gente vir aqui atrás tá ah não aqui ó ixi ele entrou ó travou beleza sucesso ó ainda acertou a gente uma vez não tem problema vamos subir agora vamos colocar uma glockzinha atadura comer todos esses cenoretes e racha vamos utilizar um pouco da katana agora certo katana subindo para o segundo e último andar eita pega que esse aqui é pancada viu haha para lembrar que eu tô com armas aqui sem nenhuma modificação esse andar aqui vai ser tristeza vamos ver se essas ataduras aqui serão suficientes para mim olha lá já até estourou a roupa eita pega que aqui vai ser sinistro viu pronto já foi feita a eliminação a gente precisa dessas ataduras aqui deixa eu ver se ele dropou alguma coisa zumbi inchado que vai ser triste a situação vamos comer essa cenourinha toda opa 100% de energia e aqui vai ter mais zumbi ó pancada mano pancada mesmo sorte que eu tô com auto cura aqui ó eu já vou utilizar dele já sempre circulando aqui ó e os zumbis eles tiram muito dano velho tá vendo perfeito e pensou que acabou não acabou não tem mais tá vamos colocar aqui mais uma glockzinha vamos usar toda essa cura provavelmente essa cura aqui não será o suficiente tá vamos lá esse aqui que é o pior ó circula aqui para eita pega para não ter nenhum problema certo agora vai ser só você e ele esse que é o problema você e ele beleza ó trai ele para cá sempre dando solê para se ele te acertar não dá muito dano certo ó perfeito mais 3 e agora vou tá utilizando aqui só glock tá nesse andar por conta da minha cura vou trocar a roupa vamos ver beleza opa qualquer coisa eu pego aqui das mensagens uma cura opa dava para a gente ter abaixado mas não tem muito problema eita pega mano é muito zumbi mano para é de uma vez vamos usar aqui e perfeito provavelmente eu terei que pegar uma cura das mensagens tá porque aqui vem muito zumbi mano uma só caramba chegava com uma cura uma aqui perfeito certo 6 aqui aqui esses zumbis galera é tranquilo então eu vou colocar o cano vamos utilizar vamos colocar o cano beleza trai eles para cá só que eu acho que eu vou ter que pegar cura das mensagens tá então eu vim com dois pack de cenoura e um pack de vida só então o essencial aí a gente tá vindo pelo menos com um pack meio de vida ok porque se você pega um andar assim um pouco mais difícil certo esse daqui galera esse andar eu vou precisar realmente de uma cura porque vem muito zumbi por mais que sejam zumbis básicos né eles vão me dar um certo tipo de problema então deixa eu ver se eu tenho alguma cura aqui para poder tá utilizando certo ó tem kits ali eu não queria tá utilizando esses kits deixa eu ver se eu tenho comida provavelmente não então vou pegar aqui o kit não queria tá pegando eles daqui certo então ó perfeito vamos fazer o teste que eu vou utilizar ele aqui agora ó eu vou precisar utilizar que a minha vida já está baixa certo então vou colocar ele aqui vamos ver se a gente vai precisar porque aqui vem muito zumbi ó provavelmente a gente vai precisar sim né mano porque é muito zumbi cara ó lá já vou utilizar em um mano era coisa de duas ataduras a mais aqui mano tá vendo ou eu esperar o auto cura beleza ó era coisa de uma atadura duas três ataduras a mais pode ver que eu utilizei uma duas agora mas não vem ao caso né a gente já fez eliminação aqui ah tem lá embaixo também né mano ainda tem um lá embaixo então o negócio é o seguinte ó os itens que vieram aqui cara sucesso vou deixar isso aqui então é bom você vir com dois packs de cura essa roupa aqui vamos gastar essa roupa lá embaixo estourar ela beleza então bom você vir com dois packs de cura porque ainda vai ter a parte lá de baixo mas só por garantia dois packs de cura atadura atadura né ou o kit médico você que sabe e comida uns dois packs de comida ou você vem só com comida mas atadura é extremamente importante em alguns locais para não gastar muita comida né que nem aqui certo finalizamos e vale lembrar também galera que essas armas aqui estão todas sem nenhuma modificação certo se você vier com modificações aqui será muito mais fácil eu estou utilizando aqui essas armas para vocês verem que dá para fazer tranquilo meu auto cura já está enchendo aqui vou estar utilizando ele abaixou perfeito vou já dar logo um pancadão nele ó para ficar esperto logo um pancadão para ficar esperto mano sai 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 pancada corre eita pega quebrou a roupa ai por essa eu não esperava velho quebrou a roupa vem cá o zumbi do pântano não é lógico que eu esperava né velho deixa eu ver se ele se ele dá muito dano vamos colocar a roupa aqui que eu não vou dar a sorte ao azar né ele dá muito dano sim beleza opa tá vendo ele só fica pulando para lá e para cá tá coisinha fácil certo vamos ver aqui o último baú do local você vai ver mais itens viu bem fraquinho até tá não é tão legal assim não mas conseguimos aí o propulsor conseguimos também uma bomba para a gente poder estar reciclando dois ácidos em peças aqui conseguiu sete mapas locais que vou estar utilizando agora já fiz um vídeo mostrando para que serve esses mapas acompanha lá beleza então limpamos praticamente todo o local ficou alguns zumbizinhos aí em alguns locais né bem pouco certo os itens que a gente utilizou mano eu trouxe quatro bloques gastamos três sem modificação por conta do andar aí dependendo do andar que você pega vai ser muito mais fácil tá esse último andar aqui foi pancada por conta daqueles zumbis lá eu vou fazer o seguinte eu vou gravar um vídeo aqui galera mostrando todos os andares aqui desde esse daqui tá vou gravar vou juntar todos e vou fazer um vídeo completo mostrando todos os andares aí de lá de cima beleza então se está chegando no canal através deste vídeo aqui já se inscreva seja muito bem vindo é se você assistiu até aqui cara muito obrigado deixe aí seu likezão também para fortalecer beleza qualquer dúvida que tiver tem os grupos aí na descrição telegram whatsapp e muito mais beleza um grande abraço e fui tchau tchau